Panda Ninja Dois ursos é demais Mas o que temos aqui? Puxa, espero que Dindim dê um tempo em sua busca da nova Pandalandia Porque eu adoro passar um dia no circo Venham, vamos encantá-los com visões bizarras que nunca viram Venham ver o incrível Homem Borracha Venham ver o Homem Invisível Venham ver John Desdentado, um garoto que nunca escovou os dentes É por aqui, pessoal, é por aqui, verdadeira diversão Sim, meus amigos, não percam a chance de ver o circo Este lugar está mais deserto que o Paulo Nosso num dia frio Ah, lá vem alguém É por aqui, gente, temos vaga para estacionar Entrem para ver o show O Homem Invisível está aqui? Na tenda da maquiagem Obrigada Estou com fome De amendoim Ei, a entrada não é aí? Ei! Eu vou te pegar Duvido Ora, meus jovens O que me dizem de um circo de verdade? Eu tenho números sensacionais Ratos na corda bamba Um urso cinzento que dirige Ou talvez prefira um leão que engole fogo Ele era muito bom Mas eu vi o leão ano passado E no ano retrasado Eu procedo myself Muit do lado da minha rua Eu vou te pegar Eu vou te matar